BITCOM TV, passa no seu smartphone. Muitas histórias já se passaram por esses 130 anos de Caxias do Sul. A cidade cresceu bastante e continua a evoluir. E o que esperar para o futuro de Caxias do Sul? Eu espero que Caxias, nesse aniversário de 130 anos, desperte para um novo momento de mundo, especialmente nesse período que a gente está vivendo, talvez um aniversário mais atípico da cidade, mas ao mesmo tempo super importante, porque tem a consciência e a clareza de que o comportamento que nos trouxe até esse momento deve ser repensado e revisto, pensando no futuro que nos aguarda aí na frente. Tive a honra de trabalhar como secretária da Cultura de Caxias do Sul e agora fui convidada para gerenciar o Complexo Maesa. História que começa lá atrás, numa pequena oficina, com a empreendedora Luídia Eberle, a nossa Didia Bandeira. Um projeto lindo, construído a muitas mãos, que prevê mercado público, cafés, bistrôs, museus, espaços para eventos de inovação e criatividade. Enfim, trazendo à nossa cidade a grandeza que ela merece, quando falarmos em cultura e turismo. Parabéns, Caxias. A ti é a minha eterna homenagem. E as lideranças do município já estão pensando para a frente e buscando soluções para a cidade do futuro? Caxias é uma cidade progressista. Entretanto, nos últimos anos, houve uma certa perda de dinamismo. A partir dessa constatação, as entidades organizaram um movimento denominado Mobi Caxias, que objetiva repensar e formular uma proposta para Caxias que queremos. Essas visões estão sendo extraídas da sociedade civil organizada e terá como pano de fundo um plano estratégico para até o ano de 2040. Nós esperamos uma Caxias do Sul do futuro com muita união e muita harmonia em todos os setores. Acreditamos que com isso nós vamos ser valorizados e reconhecidos como um povo inovador, empreendedor e trabalhador. Na agricultura, somos o maior produtor de hortaliças e frutas do nosso estado, que são distribuídas em todo o país. Precisamos cada vez mais valorizar os produtos na nossa terra. É isso que queremos para uma Caxias do Sul do futuro. O futuro da nossa cidade depende muito dos jovens. E o que eles projetam para Caxias do Sul? Eu espero que futuramente Caxias do Sul seja um lugar onde as pessoas tenham mais solidariedade, respeito e mais compaixão com o próximo. Um lugar de mais inovações e de mais valorização e acesso à cultura, ao lazer e ao esporte. Que seja um lugar mais justo e igualitário, onde todos tenham os mesmos direitos e as mesmas possibilidades de ser quem desejarem ser. Eu acredito que a médio prazo tem algumas coisas que nunca vão mudar. Eu acho que tem umas pequenas coisas, uns detalhes que fazem da nossa cidade a nossa cidade, algumas marcas que todo mundo que mora aqui se identifica, que vão permanecer iguais essa identidade que a nossa cidade tem. Mas em contrapartida, eu acho que na questão tecnologia, na questão indústria, a gente vai crescer muito, a gente tem espaço para crescer muito, se claro, a gente souber usar isso da maneira correta. Bom, a Caxias, que eu desejo para o futuro, é uma cidade com bastante oportunidade de emprego e de estudo, principalmente voltados para a área de tecnologia. Porque eu acredito que isso dê um desenvolvimento muito grande para a cidade. Além disso, uma cidade segura, uma cidade limpa, com áreas verdes, uma ciclovia, eu acredito que seria muito bom ter, e uma cidade sustentável também. Bom, o que esperar do futuro não é mesmo? O futuro é uma incógnita, o futuro é uma surpresa. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos, ninguém sabe. Mas o que esperar do futuro? O que esperar do futuro de Caxias? Bom, agora passando por uma pandemia, nós percebemos a importância do convívio, a importância de sorrir e a importância de agradecer por momentos tão pequenos que já aconteceram na nossa vida. E sim, creio que a convivência das pessoas deveria melhorar. Cultura, economia, turismo, tradicionalismo, esporte, religiosidade, espiritualidade e tantos pilares que fazem Caxias do Sul completar 130 anos. Uma cidade repleta de histórias, desenvolvimento e um grande futuro promissor. Bit.com TV. Passa no seu smartphone.